Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Medim Favela Relóis que tá vagabundo Um bebê me ignorou, não quis nem saber o porquê Difícil essa vida de ser MC, eu faço como tem que ser Então se você não quer ficar, foda-se, foda-se Antilata, doideira sinistra, fechada, cuzona, mais um som na pista Quem diria? Isso é made em favela, quem diria? Fechadão com os moços, sintonia, difícil de chegar Sabe que eu tenho muito pra mostrar, sou bandido chique Devagarzinho eu crio o meu lugar Um bebê me ignorou, não quis nem saber o porquê Difícil essa vida de ser MC, eu faço como tem que ser Então se você não quer ficar, foda-se, foda-se Deixa os moleque cantar Respeito em primeiro lugar E aí menor, não desanima É Deus que escolhe a estrela que tem que brilhar Às vezes me lembro de tudo que passei Lágrimas que enxuguei, chorando sozinho Não canta o relento, evolução é um processo E mesmo sozinho, entre rosas e espinhos Não canta na sua vida, sem a fé acredita, tempo é rei Sem caô, cadê quem falou? Tu não passa e nem chega, seu talento é fraude Eu vou mostrar o que eu consegui Me subtraio a vida toda e pela vaga na canoa Hoje quer somar, dividir Na quebrada eu não tô à toa O labirinto nós conhece Não ando de capacete nem de toca Sou cria do extremo leste Cabeça erguida, olha em suas metas Não interrompa a vitória Vendo mosca subir a merda Quebrado, o estado te impõe o medo Resposta de esperança É salvo do vento Fechado com a vida, mas com a razão Eu peço que o homem, violento não Encerre a questão da tua pergunta Com uma bala gerocida Rasgando o tom para o mundo Favela venceu porque o menor viveu Dona Maria sozinha, então criou os seus Foda-se Bolsonaro, tu não é dos meus Alvejada por vírus, bala perdida Periferia nunca morreu Foda-se Bolsonaro, tu não é dos meus